Com os lábios de dizer nova poesia Submetram as estrelas como letras E vão juntar-se o público de linhas Estrelas, letras, para fazer novas palavras Os meninos, agora, na verdade Vão aprender coisas do sonho de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão saber o que eu estou a liberdade Com os sorrisos mais lindos do planeta Fazem continhas engraçadas de somar São beijos com flores e com soror E sufrem amanhã cedo por o mar Eles dividem a chuva miudinha pelo mil Multiplicam o vento pelo mar Soltam ao céu as estrelas não escritas Constelações que brilham sempre sem parar É que os meninos, agora, na verdade Vão aprender coisas do sonho de verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira 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 Vão saber o que eu estou a liberdade Palavras sempre novas, sempre novas Palavras deste tempo sempre novas Porque os meninos inventaram coisas novas E até já dizem que as estrelas são do povo Os meninos, agora, na verdade, na verdade Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender como se ganha uma bandeira Vão aprender como se é de uma batalha Vão saber o que gostou, aleluia É que os inimigos amou e amou Vão aprender coisas do sonho e do mar Vão aprender como se é de uma batalha Vão saber o que gostou, aleluia 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 É que eu não tenho tanto ouvir nada Vão saber o que gostou, aleluia Agora são nós dois, vá E os inimigos amou e amou e amou Vão aprender coisas do sonho e do mar Vão aprender como se é de uma batalha Vão saber o que gostou, aleluia Vão saber o que gostou, aleluia É que eu não tenho tanto ouvir nada É que eu não tenho tanto ouvir nada Eu não tenho tanto ouvir nada Me amou e amando Vão saber o que gostou, aleluia Qual é o que gostou, aleluia Vão saber o que gostou, aleluia É que eu não tenho tanto ouvir nada